Bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Não adianta só crer. O texto de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versos 15 e 16, que diz Jesus, durante os seus três anos de ministério, preparou doze homens para que dessem continuidade à pregação do Evangelho. Dos doze, um não teve condições de continuar. O grande traidor Judas saiu do grupo, se enforcou, e outro tomou seu lugar. Agora, esses discípulos precisavam pregar o Evangelho a todo mundo. A missão fora dada por Jesus, o autor do Evangelho, boas novas de salvação. Todo mundo precisaria conhecer que um dia um nazareno veio a esse mundo, nasceu numa humilde manjedoura e pagou o preço da liberdade de toda a raça humana morrendo a morte, a morte de cruz. O desafio era enorme para doze homens. Entretanto, muitos mais viriam a somar com eles para a pregação do Evangelho. Na missão, Jesus deixa bem claro, vão por todo o mundo e pregam o Evangelho a toda criatura. E aqui Jesus dá uma ênfase maior, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E aqui nós nos envolvemos em dois processos importantíssimos. Primeiramente, precisamos crer. E depois, sermos batizados. O primeiro passo é crer. Mas o que está por detrás dessa palavra crer? É acreditar com todas as suas forças no objeto da sua crença. Quando cremos em Jesus, nós temos plena certeza e convicção de que Ele é o nosso Salvador e, portanto, começamos a obedecer as Suas palavras. Colocamos nossa vida em conformidade com a dEle, seguindo-nos as pegadas que Ele deixou nesse mundo. Não adianta somente crer sem obedecer. A obediência vem em resultado da crença. Quando cremos em Deus, nós o obedecemos, porque nós o amamos. Em seguida, vem o segundo passo, que é o batismo. O próprio Jesus desceu as águas do Rio Jordão para ser batizado por João Batista. O batismo é a morte do velho homem, o sepultamento do velho homem, para o nascimento de uma nova criatura, um novo homem. Não há como crer em Jesus e continuar vivendo a mesma vida de outrora, a mesma vida de pecado, de desejos pecaminosos, que estão em desobediência franca com Deus. Quando batizamos, nós morremos para o mundo e nascemos com uma nova natureza, a natureza espiritual. E aí entramos no processo da santificação. A cada dia, nos colocando aos pés do Salvador, estamos nos preparando para encontrar com Ele quando Ele voltar. Não adianta só crer. Dizer que crê em Deus, todo mundo diz. Até os demônios creem e tremem diante dEle. Mas eles não obedecem a Deus. Não seguem os passos de Jesus. Portanto, querido, aquele que diz que crê em Deus, mas não faz a sua vontade, não obedecem os seus mandamentos, a Bíblia diz que é mentiroso, nele não está a verdade, porque não adianta só crer. Após esse primeiro passo, vem o segundo do batismo e vem então a obediência. Abrir mão do seu eu para que Cristo viva em você. Como o apóstolo Paulo afirmou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe nesse dia e que você possa crer nele, ser batizado e ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Pai, queremos nesse dia acreditar firmemente em Jesus, em Suas palavras, na Sua vida, nas Suas pegadas, e nos prepararmos para segui-Lo, para andarmos conforme Jesus andou, para assim obedecermos e entregarmos o nosso coração verdadeiramente ao Senhor, passarmos pelo batismo e nascermos como uma nova criatura em Cristo Jesus. Obrigado pelo Tua amor que nos contempla. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com seus amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.